Ai, ai, ai meu dedo do céu. Ai mãe, ela quer meu dedo. Nossa, que medo. Ai, ai, o bicho. Ficou na plantinha. E um pouco da cor da planta, né? Que gracinha, né? Leandro, você ainda deixou água no fogo ela, não? Deixei, vou lá fazer. É que o que ela é demorado. Soltou? Tá no meio da selva, ela tem que mata aí. Soltou. Não pega não, Clarinha. Pega não. Não tem bicho. Não, não. Tem bicho aí, sai daí. Sai daí, Su. Pai! 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 Tá no meio da selvaio? Pai!